Fala rapaziada, nossos amigos, visitantes, inscritos, modelistas, aeromodelistas, nautomodelistas, automodelistas Esses pneus, aqui é um par de pneus sleek, on road, pneus para asfalto, para automodelo barja, escalão por 5 Barja 5B, compatível com Rovan ou HPI, ou se você tem um automodelo que é similar, compatível com Rovan ou HPI E quer pneus para asfalto, para o seu barja 5B, está aí a dica Esses são pneus dianteiros O par lisinho, novinho Produto descrito como pneus dianteiros sleek, on road, asfalto para automodelo barja 1.5 Exatamente conforme anunciado Esse vai para o Carlos, par de pneus, para o Carlos de Foz do Iguaçu, no Paraná Precisando de peças, acessórios, para automodelo barja, escalão por 5 A gasolina, entre no nosso www.pdixcomercial.com.br Está aí Carlos, pneus novos, originais, é só montar e botar para correr Você vai precisar colocar os inserts, que é o enchimento Porque pneu de automodelo não tem câmera e não se enche pneu de automodelo com ar Porque se fizesse isso, ficaria muito duro E qualquer obstáculo, qualquer pedrinha no chão, faria o carrinho pular Pular e tombar Então por isso se usa enchimento de espuma Por dentro dos pneus, que é mais macio Dando a impressão de que o pneu está murcho Mas é exatamente assim que se usa Pneu de automodelo, seja a escala 1x5, 1x10, 1x8, 1x18, 1x24 São sempre, tem sempre o aspecto, a aparência de estar murcho Mas é exatamente assim que se usa Para dar a maciez necessária Para que o desempenho seja bom Portanto não se usa pneu enchido a ar Não se enche pneus de automodelo com ar Usa-se um enchimento de espuma Que é de praxe, é assim que se faz no mundo inteiro Em automodelismo É assim no mundo inteiro Valeu! Pedics Comercial, um grande abraço!